Atura a concorrência, é rigida, reta, tá em outro patamar, tá difícil para o astro do momento Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te deixei da mente, o álcool não apaga, a salva de pra gente, amor Amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que vai pra te esquecer Ah, visualiza vai, é rigida, reta, tá cara do sucesso Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te deixei da mente, o álcool não apaga, a salva de pra gente, amor Amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que vai pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que vai pra te esquecer Ah, visualiza vai, é rigida, reta, tá cara do sucesso Ah, visualiza vai, é rigida, reta, tá cara do sucesso A CIDADE NO BRASIL